Lacrou meu sentimento, me deu prazer em viver Salve o nosso amor, esse dia é pra valer Chamei com o teu sorriso, em cada amanhecer Encerro uma rosa com amor, meu presente pra você Não dá mais pra ser feliz sozinho Ignorando certamente o seu coração A tua presença é marcante em minha vida, lacração Não dá mais pra ser feliz sozinho Ignorando o seu coração Tua presença é marcante em minha vida, lacração Lacrou meus sentimentos, me deu prazer em viver Salve o nosso dia, o nosso amor é pra valer Chamei com o teu sorriso, em cada amanhecer Chamei com o teu sorriso, em cada amanhecer Chamei com o teu sorriso, em cada amanhecer Trago uma rosa com amor, é o meu presente pra você Lacrou meu sentimento, me deu prazer em viver Salve o nosso amor, esse dia é pra valer Não dá mais pra ser feliz sozinho Ignorando certamente o seu coração A tua presença é marcante em minha vida, lacração Grande abraço a todos Todos os inscritos, todos os inscritos Grande beijo a todos Grande beijo Grande beijo Grande beijo Grande beijo Grande beijo Grande beijo Grande beijo